Estamos entrando aqui na rodovia estadual que leva ao município de Coivaras e ela já começa bem esburacada, como pode ver o nosso espectador. Vamos ver como é que está a situação dessa estrada. Bem aqui do lado tem um conjunto habitacional, com casas populares, na antiga localidade Tesouras, aqui no município de Autos. Esse aqui é um trecho bem derrubado, viu? Essa aqui é uma estrada relativamente nova, ela foi feita em 2010, portanto ela tem 10 anos, 11 anos mais ou menos, né? Na campanha do Wilson Martins para governador, para conquistar o voto dos Coivarenses. As obras aqui no Piauí só acontecem em período de eleição. Interessante observar que o fluxo de veículos aqui é bastante reduzido, né? Muito raramente a gente vê carros pesados, a não ser os ônibus que circulam em horários específicos, portanto o tráfego aqui, o índice é muito baixo nessa estrada. Mais buracos. Quer dizer, na verdade, não tem nenhuma estrada no Piauí que não esteja em condições ou ruins ou precárias, né? Nesse caso aqui é uma condição ruim. Olha só, para poder sair aqui da buraqueira você tem que vir para a contramão. Felizmente, como o trânsito é pequeno aqui, não oferece muitos riscos de acidentes. Mas acontece, não estou dizendo que não acontece, aqui e lá você toma conhecimento do registro de algum acidente. Olha aí, mais buraco. E a buraqueira continua, aqui na rodovia estadual Autos Coivaras. Isso aqui, ela deve entrar naquele projeto próprio Piauí. Projeto próprio Piauí do Rafael Fonteles. Isso é como o Rafael ainda não botou o nome dele, Rafael Lula Fonteles. Para se parecer com o dono. Mais buraco. Olha aí. Eu acho que aqui vai ser praticamente toda a extensão da rodovia. O problema desses buracos, pessoal, é que eles começam assim, de pouco, né? O governo não toma nenhuma providência, só vai tomar providência quando acontece um período de eleição. Olha só isso aqui. Esses manchões aqui. O carro baixo, eu tenho certeza que ele tem que fazer também naquele sentido contrário da via. Como eu estava falando, o governo deixa para tomar providência somente quando acontece o pior. Quando acontece o pior, aí fica mais caro resolver. Enfim, essa é a história do Piauí e das rodovias piauienses. Olha, aqui bem na curva, o que é que a gente encontrou? Ele. O buraco. Eu acho interessante que esse PT e esse governador ainda se acham com autoridade moral de fazer crítica a quem quer que seja. Olha só a estrada dessa. Tudo isso aqui é falta de manutenção, falta de fiscalização. Deputados estaduais poderiam estar fiscalizando, levando para o governador, porque eu tenho certeza que tem deputado que é votado. Aqui no município de Coivaras, pelo menos eu conheço o deputado Wilson Brandão. É votado no município de Coivaras e bem votado. Tem boa relação com o governador. Tem também aquele que é o suplente de deputado, que é o deputado sem mandato, lá de Autos. Vou dar uma rézinha aqui, pessoal, aproveitar que o tráfego está pouco, só para me mostrar para vocês. Sua excelência, o buraco. Aí ele. Eu vou dar para o lado, olha o jeito daquilo ali. Caraca. Não, aqui não está pouco, não. Aqui não está pouco buraco, não. Está aumentando, né? Tem uma chuva. É, tem chuva e não tem manutenção, né? Má conservação da rodovia. O governo do estado não cumpre sua responsabilidade. É o que ele fez na época, né? Tomou aquele dinheirão emprestado, fez para poder ganhar a eleição e vem enganando as pessoas dessa maneira a vida toda. Depois entrega isso aqui para a aldeia o dará. Há tempos que eu não fazia esse tipo de vídeo, mas acho importante. Acho importante demais. As pessoas tomarem conhecimento, né? Porque a maioria das pessoas acha que é só aquela propaganda do governo, que é a famosa buraqueira internacional. Olha ele de novo aí, o buracão. Aqui é um trecho que só é buraco. Tem um carro passando pela gente ali, vamos ver como é que ele passa, né? Por aqui, né? Achei interessante que essa semana a deputada Margarete Coelho foi ao governador e disse Governador, eu fico do seu lado porque o senhor está fazendo um grande trabalho pelo Piauí. Repara, olha aqui um grande trabalho. Como se vê, a deputada não anda no Piauí, né? Ou então só anda em tempo de eleição. Ela é igual àquele ministro hoje do Supremo Tribunal Federal. O cara dá decisões em favor do Gula. Cássio Nunes, Marx. O cara liberou o dinheiro de fazer isso aqui, sem nunca ter vindo das estradas para saber como é que as estradas estavam. Olha só. Isso aqui foi liberado, está com mais de dois anos. Aqueles 300 milhões restantes, daquele empréstimo de 1 bilhão e 100 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. Foram três parcelas de 300 milhões de reais, com juros e a multa por algum eventual atraso, você já vai pagar esse valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Portanto, o empréstimo, no final, ele é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Olha lá, meu Jesus, aqui seu camarada, vier mesmo na tubada. Há um pequeno risco, né? O que é que meu pai está me levando, né, Juquinha? Levando para ver buraco. O que é que eu quero com buraco? O que é que o senhor quer com buraco? Mostrar, Juquinha, para o pessoal. Olha aí, mais buraco. Aqui é uma paisagem muito bonita, que tem muitas carnaúbas ali, né? Aqueles... Aquela montanha lá atrás. Geralmente, quem passa todo dia por aqui não dá valor, né? Tem também muito pé de piqui, né, Pedro? Uma ilusão que viesse por aqui, ele ia dar valor, valor. Com certeza. Olha quem está ali. Bom, está contra o sol um pouco. Isso aqui foi colocado no material, mas parece que foi só aí mesmo. Ele não pegou bem. Isso aqui indica que eles colocam... Alguém colocou, né? Ninguém sabe quem. Uma brita, uma coisa no sentido de tentar remendar. Mas não deu muito certo. Acho que não... Talvez não tenha dado tempo por causa da chuva. O material não tem uma liga muito boa. E a mesma coisa aconteceu. Tentativa de recuperação sem sucesso. Não acredito que tenha sido uma empresa profissional. E deve ser um desses mela buraca aí que o governador contrata para gastar mal o dinheiro do público. O que eu gosto aqui nessa estrada de Coivar, no espelho, é essas curvas aqui, ó. Mas é uma curva muito bacana, né? Muita acentuada. E ela deve ser a chegada na área urbana de Coivar. Quebra-mola. Tem algumas indicações aqui de que nós estamos chegando na cidade. Faz tempo que eu não ando em Coivar. Coivar é uma cidade que foi emancipada do município de Altos. Olha aí. Calçadão. Essa cidade, ela foi emancipada em 1990. Houve o plebiscito. A primeira eleição foi em 1992. O senhor Erasmo Freire Gomes que construiu toda a estrutura aqui existente. Tudo que tem, foi ele que construiu. Era um autêntico tocador de obras. Já falecido. Foi vereador várias vezes no município de Altos. Ele disputava a liderança do município aqui com o senhor Nilo Martins. O senhor Nilo também já é falecido. Mas aí os dois já faleciam. Foram vereadores nos anos 60 e 70. 80, entraram pelos anos 90. E o seu Erasmo, o seu Nilo em 92, disputaram a prefeitura quando o seu Erasmo levou a melhor. Quando vai acabar, o pessoal diz que Altos é que é a terra do quebra-mola. Olha, outro aqui. Agora está ali. Oficialmente, ali a gente já estava na área urbana, oficialmente aqui é a entrada da cidade. Está vendo aí, ó. Bem-vindo a Coivaras. Olha aí a placa. Cidade típica do interior. Aqui o asfalto, que é uma característica das eleições do estado do Piauí. não é ação de governo, entenda bem. Isso aqui é ação de eleição. Toda eleição você tem. Quando passa o período eleitoral, nem a manutenção se faz, como vocês puderam ver lá na rodovia. Isso aqui é a praça central. Veja como é bonita, né? Encantadora essa praça. De Coivaras. Obra da prefeitura municipal, na época do seu Erasmo. Eu acho que tem coisa que não acontece mais, né, Pedro? Naquele tempo você tinha os gestores públicos. Cidadão do bem, a própria cidade, homens honrados, já idosos, com família e, consequentemente, com responsabilidade. Hoje em dia, pelo contrário, a política está repleta de aventureiros. Pessoas que vêm de fora, que não têm praticamente nenhuma identidade com os municípios. O caso de Coivaras hoje é um deles, né? O cara que é prefeito hoje aqui, ele chegou pouco tempo antes de ser eleito. Do jeito que você não tem políticos, você também não tem eleitores. Está tudo aí no mesmo nível. Isso aqui é na entrada de Coivaras. Já estou fazendo o caminho inverso. mas é um pequeno açude aqui. Acho que é uma lagoa mesmo, natural. Enche d'água aí, período de chuva. Ali é a padroeira de Coivaras. Aí, a margem de Santa Luzia, que é a padroeira do município de Coivaras, bem na entrada mesmo da cidade. geralmente esse tipo de obra é feita pela própria população, né? Com donativos, ou então algum dos moradores faz e doa para a cidade. É bem na entrada mesmo de Coivaras. que a gente entra por aqui, ó. Porém, nós, inclusive, vamos sair nesse exato momento. Fechar aqui para tocar para frente. Aí a gente já pode ir embora. Isso aqui é um trecho bem danificado, né? Tem que ser bem documentado, cara. Segura, Juquinha. Segura, Juquinha. Bom, nós estamos voltando aqui pela rodovia estadual Altos, Coivaras. Depois de... Fomos até a cidade, né? Foram 23 quilômetros. Eu sempre pensei que era o 29, mas não fiz a contagem aqui no marcador. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Por enquanto, aquela placa que foi colocada ali pelo pessoal do governo fica valendo.